Gente, eu amo o calor, tá? Mas olha, sabe que horas são? 4h16pm, 4h16 da tarde, tá esse calorão. Eu passei o dia inteiro dentro de casa com o ar-condicionado ligado, porque não tem condições. Aí agora eu fui no Costco, que é um mercado tipo, pra quem não conhece, o Macro, o Atacado. E muito quente, muito quente, as chuvas nem estão com muito carro, porque não tá dando. Estou saindo da minha cidade que é Coral Esprim e agora estou em Parque Lá. Estão vendo que nem muito trânsito tá tendo, de tão quente que tá. Mas é isso aí, beijo do coração de vocês, não se esqueçam de se inscrever no meu canal e deixar o seu like. Beijos! Tchau! Tchau! Tchau!